Olá gente, estou aqui no Hotel Ponte Real, no nosso estúdio B da TV Del Rey, grande parceiro nosso nas transmissões ao vivo, nas transmissões gravadas e postas ao vivo, mas agora nós estamos ao vivo, viu? São exatamente 14 horas e 7 minutos deste domingo 28 de janeiro e eu estou aqui com ele, o presidente da ABBC Del Rey, agora aprendi, ABBC Del Rey, o que é ABBC Del Rey? Associação de blocos, de bandas e blocos carnavalescos de São João Del Rey, que tem mais de 60 entidades, eu diria entidades ou grupos, organizações ou mesmo bloco, e nós vamos falar com eles sobre o lançamento, nós já estamos aí a pleno vapor, o carnaval de rua é sem dúvida o maior carnaval de São João Del Rey em termos de volume, em termos de espaço, em termos de foliões, só não é em termos financeiros, nesse ponto ele perde para a Esbra, que tem um custo maior, mas é tão ou mais importante do que a Esbra, porque é o espírito carnavalesco que faz da cidade histórica ser um atrativo, esse carnaval de rua, é o que ainda atrai o turista, Edmilson Sazes, faço uma confusão, Edmilson, e aí, está sendo uma grande surpresa esse início de carnaval de São João Del Rey, que começou com a abertura de um show rave em pleno Largo São Francisco, e nós vamos falar sobre isso assim que eu voltar dos nossos patrocinadores. Música 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 Então sim, agora estamos de volta e nós vamos poder conversar com o Edmilson. Edmilson, vamos começar falando sobre o que foi esse auê que andou causando aqui no Carnaval de São João Del Rey. Pela primeira vez, o Carnaval de São João Del Rey lança uma proposta ousada, que é um evento, um bloco rave. Bloco rave é um bloco de música eletrônica, os mais tradicionais, os mais conservadores, dizem que isso não tem nada a ver com o Carnaval, embora nós sabemos que o sucesso foi enorme, nós tivemos lá mais de 4 mil pessoas, né, no lançamento do bloco e que não teve assim essa divulgação na mídia aberta, eu não vi eles dando entrevista em rádio, em televisão, né, o pessoal lançando a proposta do bloco, não vi isso impresso. Eu vi o movimento nas redes sociais, que é o que essa juventude sabe fazer e bem. Então, eles buscaram esse público e conseguiram fazer, né, essa coisa que teve uma repercussão do meu ponto de vista muito boa. Aliás, eu, na TV Del Rey, esteve lá presente, a gente fez imagens, porque a gente está sempre atento às novidades. Foi assim com o bloco Vamos à La Praia, né, o Estúdio JPV, quem lançou as primeiras imagens foi o Estúdio JPV, que inclusive foi parar na BBC de Londres e que fez o La Praia ficar conhecido, né. E também os outros blocos que foram lançando, tipo cambalhota, quando eu vi aqueles meninos carregando aquele colchão e fazendo aquelas cambalhotas na rua, falei, olha, tem aqui algo novo nascendo, algo diferente. E eu consegui dar uma visibilidade para aquilo e depois virou um bloco que hoje é uma potência, assim como um gato de botas. E eu sempre, né, fico atento a essas inovações, né, ao novo, aquilo que chega, né. E eu acredito que só tinha eu lá da imprensa. Eu não vi mais ninguém divulgando isso aí, né. Quem não foi, perdeu, né. O furo ficou para a TV Del Rey. Fala um pouquinho enquanto isso. Enquanto você vai falando, eu vou mostrando algumas imagens do bloco, porque muita gente não esteve lá. Bom, os meninos procuraram o ano passado, no Carnaval 2017, mas como o tempo estava muito curto e nós tínhamos já apresentado ao Ministério Público a programação do Carnaval, não tivemos condições de alocá-la na nossa programação. E desde então eles, em contato comigo, apresentando a associação e apareceu essa oportunidade e caiu como luva. E eu fiquei mais feliz de tudo isso, não são as 4.500 pessoas, não. A responsabilidade deles em todo evento. Horário, qualidade do som, volume do som, a preocupação com que as pessoas estavam lá. Tinha pessoas, criança de carrinho de neném, criança no colo, criança de 10 anos acompanhada por responsável. Quer dizer, tivemos isso tudo. E a grata surpresa foi a responsabilidade deles. Pedro, Edu, Ceci, o Tiago. Eu fiquei muito feliz. E nessas fotos, na sua filmagem, você vai verificar todos os níveis. Nós somos 60, nós estávamos lá e divertindo. Eu preocupado com o patrimônio lá. E foi outra coisa importantíssima. Nós tivemos três meses de debate em relação à liberação da praça. E foi uma discussão brava. E até no horário lá do evento, nós tivemos discussões homéricas. Correu tudo bem. Eu estava verificando todo o impacto em relação ao patrimônio do prédio da prefeitura, do prédio da secretaria. Fiquei lá o tempo todo colocando a mão na janela, nos vidro das janelas. Aí, no outro dia, eu tive uma grande surpresa. Um caminhão de lixo passou 10 e 10 e meia no São Francisco, fez mais efeito do que o som todinho. Tremeu o prédio todinho. A vidaça lá do prédio provisório da prefeitura tremeu direto com o caminhão de lixo. E nós respeitamos os 5 metros, direcionamos mais 5 metros do som na frente. O som não ultrapassou a Zé de baixo ali, seguindo a Balbino. Não foi alto. Teve uma ideia, eu acompanhei a nossa amiga Edna em casa, ali na Coronel Serqueira. Eu só comecei lá na casa dela, na frente de Estevam, eu estava ouvindo São Geraldo. Aí, chegando na esquina ali, atrás de cemitério São Francisco, aí que eu peguei o som nosso, da atividade. Quer dizer, que não foi um impacto, quer dizer, não foi um impacto para discutir tanto assim no conceito de patrimônio. A grama, a iluminação, tudo direitinho lá no outro dia. Agradeço a prefeitura que no outro dia de manhã cedo fizeram a limpeza do local como no carnaval passado. Os banheiros químicos estão adequados. Segurança, guarda municipal, departamento de trânsito, a polícia militar foram sensacionais. E não tivemos nenhum problema nas 4 mil, opa, eu acho que pode chegar até 4, 500 pessoas lá. Não tivemos confusão nenhuma, nenhuma referente ao evento. E teve a coisa também do, vamos supor, os ambulantes que apostaram, né? Porque tem essa coisa, ah, vai ter uma concentração aqui, vamos levar nosso carrinho, vender nossa cervejinha, aquela coisa toda. E o pessoal lá também parece que saiu de lá morrendo de rir, né? Acabou o evento, uma hora, 1h15, aí eu fui verificar lá a liberação do trânsito na parte de Xavier, Maria Xavier. Aí eu caí lá e falei, como é que é? Foi joia? Como é que é? Eu usei uma expressão que não posso falar aqui. Aí ele falou, graças a Deus, falei, então muito obrigado por você ter vindo ajudar a gente. Bacana. E a gente teve a sorte, né? Vocês acompanharam aí algumas imagens do bloco Del Rave. E nós tivemos a sorte de ter lá esses materiais para poder divulgar a proposta do bloco. E a gente teve ali na rede social reações, né? Reações de pessoas que eu fiquei assim até impressionado, né? Que são educadores, né? Pessoas que têm formação acadêmica e que são, assim, conservadores ainda, né? Resistentes a essa inovação, né? E acabou, assim, como diz assim, passando um aperto ali, porque o pessoal que curte, né? O eletrônico, a música rave, né? Não foram assim, ó, poxa, você não tá gostando? Respeita, né? Carnaval é cada um brinca com o que gosta, né? Então, ó, deixa de ser desrespeitoso, preconceituoso, dizer que isso não tem nada a ver com carnaval, que isso acabou com carnaval. Não é carnaval, é cada um faz o seu carnaval, né? São várias tribos, eu, 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 a discussão foi que nós fomos quase 60, né? Verão. Aí eu lembro da minha infância em Mar de Espanha, no início de 70, um molequinho de 13, 14 anos, é, Armandinho, Osmar e Armandinho, né? Não tinha internet, não tinha televisão, não, mas pareceu a discussão em cima disso no outro ano. Tem nada a ver com carnaval? Tem sim a ver com carnaval, são todas as tribos, como disse o Mauro lá dos metralhos, nós somos profanos mesmo, é, tá bom. A gente tem uma discussão aqui, né? Já teve isso, e isso acompanho, isso é antigo, né? Em outros carnavais, quando o som da Bahia estava predominando, né? E a gente tinha aqui os axés, né? Os batidos lá, afro e tal, e tinha ainda aqueles conservadores que falavam, não, tem que ser machinha, né? Tem que ser aquele, mamãe, eu quero, aquelas coisas dos meus avós, né? Nem minha, dos meus avós, mamãe, eu quero, é, índio quer a pizza e não der pau, vai comer. Então, é, isso foi uma época ouro, né? Mas quem viveu isso? Não quer dizer que a gente vai abrir mão dessas conquistas, dessas músicas, porque tem blocos que ainda mantém isso, né? Mas, eu ainda peguei uma turma na época que gostava de banda de axé, de rave, de, né? De, de música baiana, e isso, teve esse debate, ó, trio elétrico, não pode e tal. Então, o Sr. João do Rei tem essa resistência, mas ao mesmo tempo tem que acompanhar essa evolução, né? Depois entrou o funk, né? Entrou o funk que também começou a pegar no meio do carnaval, que era uma coisa de moda. E falar que carnaval não é modismo, carnaval é modismo, é o que tá em evidência que vai ser usado no carnaval, não é por aí? É, e em relação ao funk, desde 2014, o Dr. Pedro, nosso juiz aqui, na época, foi bem claro mesmo. Nós temos todo o bloco, nós temos, nesses últimos três, nesses últimos quatro anos, nós temos, assinamos um termo de responsabilidade, um termo de compromisso, não tem funk, não tem música incitando violência, sexo explícito, nada disso nos nossos blocos. Nós somos bem responsáveis e tem ocorrido, graças a Deus, nesses últimos três, quatro anos, respeitando essa determinação jurídica. Bacana. E a gente viu que nesse bloco del rave, a gente não vê essa, né, essa tendência do funk, né, o del rave parece que é um, uma música tranquila, né, porque essa turma eletrônica, é, eu, gente, a gente tem que acordar por esse momento, né, nós estamos em 2018, 18, gente, 18 é o número da maior, da maioridade, quando o jovem faz 18 anos. Quem tá fazendo 18 anos agora? É quem nasceu no ano 2000, foram os primeiros, né, do terceiro milênio que estão chegando à fase adulta agora, né? Então, pô, já tem adulto do terceiro milênio, vão ser os primeiros soldados do terceiro milênio que vão servir o exército, os primeiros motoristas do terceiro milênio vão começar a circular com carteira assinada, São João do Rei vai ser invadida de estudantes que agora são do terceiro milênio, né, que estão chegando à fase adulta pra fazer universidade, né, então, essa juventude aí, ela já tem uma outra cabeça, não é por aí? Você percebeu isso, né? Foi maravilhoso, o del rave pra mim foi um assunto, bem que não foi surpresa, que dois ali são netos de colegas nossos e a gente sabe a educação que eles tiveram e foram sensacionais, mas eu vou cansar de repetir. Teve a preocupação, teve a discussão feia com o patrimônio, o Conselho Municipal, o IFAM e graças a Deus e pela responsabilidade e atuação desses quatro que eu vou repetir o nome, Tiago, Ceci, Pedro, Edu, foi aquela coisa maravilhosa. Então tá garantido a segunda edição pro ano que vem, o del rave aí pra abrir a festa do Raimond? Sim, sim, não, a abertura oficial ainda continua bandaleira, tá? Isso aí não tem jeito, não. Então é pré-abertura. É, pré-abertura e nós estamos aprendendo, nós tivemos uma falha grande, mas o problema foi financeiro, porque a prefeitura tá com problema de caixa, aí cortou várias possibilidades nossas de de ser perfeito, perfeito fosse pressão. Falar nisso, o bloco del rave é um bloco barato, comparado com os outros, né? É o mais barato. É o mais barato de todos. É o mais barato, porque nós só temos o palco que fica 19 dias, quer dizer, fracionando e... Um dezenove avos. E o som, não chegou um caminhão de som. É, e não tem que pagar músico também, né? É, não, é, não. Tô falando, peguei o médio, que é o... Que é o caminhão de som, que é em torno de 2,500. É, e não tem percurso, né? Não tem aquela coisa de fechar trânsito, ó, tem que passar com o bloco aqui e tal. É um bloco diferente, né? Inclusive ele tem um... Uma coisa que chama after, né? É o tipo... É um bloco, gente, é um bloco bem diferente. Vou deixar aqui vocês vendo mais um pouquinho. O que é after, né? O pessoal tá ali e compra o abadá, né? E a turma que tem abadá, eles ganham o direito de participar do after. After é a continuação do bloco, só que ele não faz esse percurso andando, não. O pessoal vai pra uma van e vai continuar a festa em outro local, num local mais afastado e vai até às seis horas da manhã, curtindo esse som eletrônico, né? Se tivesse possibilidade, São Francisco até eu tinha clareado, mas nós temos compromisso em relação ao horário. E outra coisa também, o ano que vem, Deus quiser, nós vamos corrigir essas duas falas que nós verificamos. Porque nós tínhamos programado colocar quatro torres para direcionar na balbina da cunha o som, evitar a expansão. Problema de recursos, nós tivemos que cortar. Aí abaixou um pouquinho o som. Nós tivemos... Até a família amiga nossa que estiver lá com problema de saúde, mas infelizmente é carnaval, gente. Eu fiquei triste, a gente fica preocupado também com os amigos, né? Mas é... São noventa mil habitantes e queira não queira, tem que dar a chance para a maioria deles. A gente... Eu fiz uma citação recente agora, que é a supremacia dos largos, né? São João do Rei não tinha, assim, esse hábito de valorizar os largos. Esses largos são espaços largos, né? Que antigamente, quando a vila começava, então era assim como se fosse uma praça, mas não tinha praça, não tinha nada. Era largo, era largão. Um espaço largos. Então chama largo. Tem o largo do Rosário, tem o largo de São Francisco, tem o largo da Cruz, tem o largo do Carmo, tem o largo do Tamandaré, né? São largos. E hoje a gente observa que o Fultim está migrando para os largos, né? Hoje o ponte mais frequentado no centro histórico de São João do Rei é o largo do Carmo, que tem um público mais maduro, tipo mais linha universitária, né? Mais assim, mais pra frente, o pessoal gosta assim de discutir mais de forma intelectual. E tem o lado, o largo de São Francisco, que é uma turma mais light, tem um pessoal mais jovem, tem os universitários mais novos, quer dizer, tem uma turma, né? Então tem dois ambientes assim, muito interessantes, que estão aglomerando pessoas. E é nesses dois lugares que os, que o Carnaval vai ferver esse ano, né? A concentração lá no Lago do Carmo também, quem tiver doente ali do lado, passa perto. Não, não, infelizmente, não tem chance. Igualzinho, ontem teve um, não chora borel, que tem mais de 20 anos, teve um casamento lá, nós fizemos um, antecipamos a saída, liberamos pra noiva chegar, saímos antes do término da missa do casório. Vamos adaptar isso tudo. Mas o importante é a gente mostrar pra comunidade, mostrar pro IFAM, pro Conselho de Patrimônio, pra Prefeitura, que é viável e não prejudica em nada o patrimônio histórico do município. Então vamos falar da ABBC. A BBC, você tá na presidência da BBC, foi um dos fundadores da ABBC, porque, gente, a gente só tinha a ESBA e parece que os blocos, eles eram uma espécie de agregados, né? Da ESBA. Não tinha, assim, uma importância, era uma coisa meio assim, jogada, sabe? Ó, tem uns blocos aí e tal, e de repente, os blocos foram crescendo tanto que houve a necessidade de organizar, institucionalizar, né? Essa folia dos blocos. Porque os blocos vão se perpetuando, vão amadurecendo, vão precisando de uma estrutura maior, porque eles vão crescendo. E os criadores dos blocos, né? Eles criam esses blocos quando eles estão jovens, igual o pessoal agora, o Tiago, o Pedro, que estão na flor da idade, né? Então eles estão com esse gás. Mas com o tempo, eles vão crescendo, vão começar a trabalhar, a casa, começam a ter filhos, né? E o bloco fica grande, e aí já tem que ter uma outra pegada para segurar um bloco desse. Esse é o caso hoje do Vamos a la Praia, do Lesma Lerda, essa turma toda aí é sessentão, né? Tem bloco que acabou por causa disso, por exemplo, o copo sujo, né? O pessoal foi envelhecendo, alguns morrendo, o pão molhado, né? O que faz o bloco acabar é quando os fundadores, né? Chegam a uma idade que eles não têm mais pique para segurar o bloco. E tem também a diferenciação, né? Os blocos, 30 anos atrás, 79, a bandaleira vai modificando, a bandaleira está segurando ainda, tem o João Luiz, continua desde a criação, o TRAI, e os filhos e netos deles também estão ajudando. Mas, infelizmente, a associação, você vê, são 65 eventos aí, vamos pôr 63 blocos nos distritos, cidades, façam a reunião, não tem coro, mas nós precisamos continuar, porque esse pessoal tem um defeito de... só tem uns 10 blocos desses 60 que fazem atividade o ano inteiro para sustentar, para arrecadar, para mostrar, para chamar o folião para participar dessa associação deles, desse bloco. Infelizmente, a maioria não, e o poder público fica refém. Nós, por exemplo, coordenando, todos nesses últimos quatro anos, coordenando, cada dia que passa tem que modificar a planilha, João. Hoje, por exemplo, eu tive que modificar a planilha, porque, infelizmente, um bloco não vai poder sair, problema lá da colônia. Aí acharam melhor não sair, eu estou compreendo, mas prejudica toda a planilha nossa. E sem contar que a Prefeitura está com problema financeiro, porque os repasses federal e estadual estão se trazendo e estão prejudicando bem o planejamento da Secretaria de Cultura e Turismo. E sem contar que nós estamos juntamente com Marcos Frois, Nivaldo, quase que diariamente discutindo há vários meses todas as possibilidades do Carnaval de São João do Rei. Nós estamos com um déficit aí de torno de 200 mil para terminar o Carnaval todo. Mas não tinha anunciado uma verba de um milhão? Não, não. Isso aí anunciaram um milhão, é planejamento deles. Por exemplo, o nosso, o prefeito falou, tem receita, tem 210 mil de receita. Mas a ESBRA recebeu 390 e, por exemplo, os blocos do distrito de Rio das Mortes, nós não tínhamos, o ano passado, nós não tínhamos responsabilidade nenhuma. Aí já aumentou, em torno de 30 mil reais. Então, isso tudo aí que o prefeito está adequando junto com o secretário para a gente finalizar. O Carnaval de Rua hoje, São João do Rei, com todas as despesas incluídas, banheiro químico fora do percurso, que tem que ter banheiro químico fixo em todos os lugares, todos os largos, todas as igrejas, nesses últimos cinco dias de Carnaval, nós estamos colocando na planilha. E a planilha oficial nossa, nós temos o auxílio da Polícia Militar nos quatro dias de Carnaval, e temos a alimentação, hora extra, publicidade. Nós incluímos toda essa aí na planilha nossa, Carnaval de Rua, e deu 400, hoje está em 405 mil reais. Nós ainda vamos baixar 15 mil. Você fala só o Carnaval de Rua? De Rua, tirando... Passou o dobro? Passou o dobro. Mas nós incluímos tudo, acabei de falar, incluímos hospedagem da Polícia Militar, alimentação, hora extra, toda a despesa, todo o poder executivo da nossa prefeitura está incluído ali. Pois é, tinha 200 e quanto no primeiro momento? 210 para infraestrutura de blocos. Aí tinha uns 400 mil aí que era para alimentação, como se diz, diárias, horas extras. É, alimentação dos servidores, do pessoal de apoio, está tudo incluído. Os holofotes para iluminar tudo, os gradis para proteger igreja, prédio tombado, está tudo incluído. Carnaval de Rua, corretamente, são 405 mil reais. O seu prefeito garantiu 210. Então, esses 195, nós vamos mostrar para... É porque realmente você tem razão quando você fala, ó, as diárias do pessoal que vai trabalhar, a guarda municipal, hora extra, a guarda municipal, o apoio logístico para a PM, né? E 90% desse pessoal aí vai se dedicar à estrutura dos blocos, né? É, isso aí é todo carnaval. Tem que estar incluído no orçamento dos blocos. Todo carnaval, porque o pessoal da ESBRA, das escolas, não vão ficar só usando a Tancredo Neves, não. Então, usa o Lago do Ruzar, Lago da Mandaré, Carmo, Coreto, essa área todinha. E vem para cá, para o que bom, vai para o São Francisco. Nós temos que oferecer toda a infraestrutura para esse pessoal. Baieiro químico, iluminação e segurança. Teve esse debate, ah, faltou polícia lá no Lago São Francisco no dia do Del Rey. Pelo contrário, eu vi, eu vi, eu vi tanto da guarda municipal como da polícia militar, né? É ostensivo ali, presente ali o tempo todo, né? E curtindo o som rave. Não, estava lá a guarda municipal, a polícia militar, a saúde com... Tinha uma ambulância lá. É, não, a ambulância está participando de todos os eventos. Que bacana. Me fala uma coisa, é, tem, tem, o custo para cada bloco é o mesmo? Por exemplo, tem bloco que custa mais do que o outro? Tem, tem bloco. Como é que é isso? Por exemplo, o gado de bota são dois caminhões, dois mini trios, o cambalhota é um mini trio, mais segurança. Agora, chega no La Playa, são três mini trios, tá, Lesma, a mesma coisa. É, La Playa e Lesma são quarenta banheiros químicos, doméstica juntando com os ficos aí, dá um torno também de trinta banheiros químicos. Gado de botas, trinta banheiros químicos. E sem contar que quanto maior o bloco, mais a polícia militar, mais guarda municipal, mais pessoal do trânsito. Qual é o dia que pega mais, que tem mais assim blocos, blocos grandes, que exige um esforço maior da prefeitura, da associação de blocos? Bom, vamos lá pra aí, o Lesma, um bloco antigo, imenso, esse já desce fluido, é zen, não tem problema nenhum. Aliás, a coisa mais difícil é nascer um bloco no dia do bloco do La Playa, né, porque ninguém concorre, a cidade fica vazia, fica um deserto, onde é que tá todo mundo? Tá no La Playa. É, não, não, nós temos dois blocos, mas... Bloquitos? Não, bloquitos não, até parece mentira do Tiju, que é bom, grande, tem uma Santa Casa que é tradicional já. Desce junto com o La Playa? Não, não, o horário é anterior, começa a concentração do La Playa, termina esses blocos, tá, mas o que peca, que a gente passa perto em blocos são quinta-feira de carnaval, sexta de carnaval e domingo de carnaval, que são blocos, por exemplo, quinta-feira tem gato de bota do lado de cá, tem doméstica e pirulito do outro lado. São três blocos de peso, né? Três blocos de peso. E eles vão se encontrando, tem uma coisa que eles têm quase o mesmo percurso, né, faz um... Não, não, doméstica, o gato de bota tinha antes ali em cima, mas aí o Paulo e a equipe dele concordaram, vieram para o São Francisco, tem uma apresentação melhor, mais bonita, esse ano vai ficar lindo com o palco lá, vai ficar lindo. Onde que vai ser o concurso? Não, não, o concurso o pessoal da ESBA tá querendo utilizar lá, mas eu falei, não, tá à disposição. Aqui no São Francisco? No São Francisco. Ah, legal. Eu acho que para a rainha do carnaval seria o local ideal. E da doméstica também, o desfile da doméstica? Não, não, doméstica não, doméstica terá um palco adequado lá no terminal turístico. Terminal turístico. Eles vão fazer o concurso, cabo o concurso, onze horas sobem e terminam em torno de uma hora, duas horas no máximo. Ah, então, aquilo que acontecia, aquele concurso de fantasia das domésticas que acontecia depois do bloco, vai ser antes? Ah, é legal, porque aquilo acabava tarde pra caramba. E já vem o desfile com a rainha empossada. Ah, que bacana. Será que o Fusato vai estar lá concorrendo ou de jurado? Não, não, o Fusato vai participar, ele sempre participa. O Roberto, nós perdemos espaço na presidenta daquele Neves, né, um acordo com o seu prefeito, com o pessoal, aí nós tiramos aquele palco. Aí por isso que nós tivemos o Corrêa e a doméstica, a ideia do Alain e o Roberto, aí elaboramos e projetamos o carnaval da doméstica, o concurso da doméstica no terminal turístico. Com iluminação, banho, tudo nos trinque. Agora a gente vai mostrar pra vocês, eu tô aqui com a logomarca, né, o layout do ABBC, parece negócio de Londres, viu? A ABBC de Londres, mas essa aqui é a ABBC de São João del Rey, a ABBC del Rey. Então tem, eu separei aqui, a log do nosso carnaval. A log do carnaval, né, dos blocos, né? É, de rua, carnaval de rua. Do carnaval de rua, pela primeira vez que vocês vão ter essa oportunidade de conhecer aqui, ó. Desse ano. Desse ano, que tá homenageando, né, um folião aí que nos deixou, né? Opa, peraí, que tem que tirar uma coisa aqui. Não só um, não, são vários. São vários, né? Carnaval de rua é homenagem aos mestres. Peraí. E nós usamos na logomarca a figura do Mestre Orlando. Mestre Orlando, é, Mestre Orlando, que é da bateria do Bonfim aí, né? Tudo. Do copo sujo, né? Participava de tudo. É, rapaz, copo sujo. O Bonfim tem sofrido uns revés aí, né, sr. O Bonfim sempre é um... Ó, então vou mostrar pra vocês. Essa aí é a logomarca aos Mestres Carnaval de Rua São João Del Rey. É, essa aí, ela é maior, né, pra adaptar aí, mas eu acredito que terça-feira nós teremos os quatro locais com banner do Carnaval de Rua. Ô, Denilson, como é que surgiu, na verdade, a gente já falou em off aqui, como é que surgiu a BBC, né, a BBC hoje é uma entidade e, a princípio, você tá segurando esse touro com a mão, mas eu acredito que isso aí, com o tempo, vai ganhar tanta, tanta importância que vai ser uma disputa política enorme pra ser presidente dessa entidade. hora que os oportunistas descobrirem que isso aí, né, é um... um que controla aí uma fração enorme de pessoas, que tem um poder enorme, porque são mais de 50 mil foliões, 60, mais de 60 entidades que participam. Então, é... Alguém pode visualizar, ah, tá ali uma vitrine politicamente pra me aparecer, vou ser o presidente de Lisboa, como é que nasceu essa história de fazer, criar a associação? É, isso aí foi no governo passado, o último do Nivaldo, o Ralf e o Justino eram o secretário de Cultura e Turismo, e eu sempre tive um ótimo relacionamento com o Ralf, e o Ralf me chamou e falou, Edmilson, vamos, 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 era necessário, ainda é necessário, nós somos ativos, pessoas jurídicas ativas, mas a ausência é muito grande dos membros. E, como você falou, a prefeitura não vai ter condição de, a vida inteira, ficar bancando carnaval de rua, não, gente. Até porque o que você falou aí, o orçamento dessa entidade, a princípio, ah, não, era tanto, passou pra 200 e quanto? 210. 210, agora o pessoal já tá entendendo que tem que alocar os custos, né, das horas extras, os custos do, né, do, de alimentação, porque realmente é o bloco, é o, é o carnaval de rua que segura maior, né, maior, dá mais trabalho. Então, agregou aí, então, hoje o orçamento da ABBC é maior do que o orçamento da ESA. Não, 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 isso aí não. Você mesmo que falou que juntou tudo lá. Não, não, nós fizemos o planejamento, como o ano passado, nós fizemos planejamento em cima de toda a despesa do município. A nossa associação é pessoa jurídica, mas nós não recebemos dinheiro nenhum, tipo a ESBRA participou de um chamamento público, conseguiu os 390 pra fazer o carnaval das escolas. A ESBRA tem um CNPJ e a BBC também? Tem, tem, mas só que, infelizmente, nós não, a lei de subvenções, a 13.090, coisa assim, infelizmente, nós não temos qualificação pra participar desse chamamento público. Vocês não têm, por exemplo, autonomia pra gerar os recursos financeiros que são... Não, o problema não é gerenciar, porque tem... É porque vocês não dão... Por exemplo, a ESBRA, a ESBRA tem um presidente da ESBRA, né, que é o nosso Thiago Bacarense, né, chegou aqui, ó, Thiago, tá aqui um cheque de 390 mil, redondinho, deposita lá no... E distribui pra... Na conta da ESBRA e vocês distribuem pras escolas e blocos. Então, a ESBRA tem um orçamento, tem um orçamento público e tem autonomia... Tem que prestar conta disso. É, tem que prestar conta e tem que gerenciar, até porque é uma entidade mais antiga, mais madura, né, tem uma responsabilidade social com isso. Agora, a BBC tem pouco tempo, né, embora também eu ache que tem uma responsabilidade tão grande quanto a ESBRA, mas hoje vocês ainda não têm essa autonomia pra gerenciar, quer dizer, e, ó, eu vou pagar... Você não paga nada, você não tem um centavo... Não, não, nós pagamos, senhor. Mas quem paga é a Prefeitura. Não, mas nós temos despesas nossas. Nós não pegamos... Até a Prefeitura tá ciente disso, porque o ano passado nos procurou, eu falei... Nós não temos todos... Nós não temos condições, porque os artigos da lei de subvenções é bem claro. Chamamento público e nós temos que ter um endereço fixo, nós não temos... O provisório tá no meu apartamento, nós não temos contabilidade atual, a gente, como não tem muito gasto, todo ano a gente paga 200 reais pro contador e regularizamos. Mas nós não participamos de chamamento público, porque nós não temos condição técnica pra isso. Nós não temos... Nós não respeitamos o endereço, que é obrigatório. A ESBRA tem um endereço dela? Tem, é, passou de chamamento público o endereço. Onde que é o endereço da ESBRA? Não sei. É o endereço de uma pessoa física particular ou eles têm sede própria? Tem que ter sede própria e contrato. É apresentado lá no chamamento público. Você não sabe, então, onde fica a sede da ESBRA. Onde fica a sede da ESBRA? Presidentes carnavalescos, comentem aí. A gente quer lá fazer uma visita. Ei, João. Mas voltando à parte financeira do carnaval de rua, a prefeitura fez uma licitação, no ano passado, com mesmo os preços quase idênticos a de 2014, no governo passado. Quer dizer que não foi lá pra cima. E, por exemplo, o banheiro químico estava a 135, passou pra 90 agora, se não me engano. Amanhã passa o chamamento público. A licitação, pregão amanhã. Segunda-feira. Mas tá normal. Agora a população tem que verificar o seguinte. A prefeitura falou que é um milhão. Deve ter outras despesas que eu não tô sabendo. Por exemplo, a nossa responsabilidade, que é que a gente ajuda na coordenação e o caminho, são 210 oficialmente e mais 195 de despesas do município tem. Então, carnaval de rua fica em torno de 400 mil. Despesas que o município tem com o trabalho que a ABBC vai dar pra eles. É, não. Nós fizemos o trabalho burocrático, junto com o secretário, o ano inteiro, com os outros secretários também. É coordenação indo atrás dos membros de blocos, direção de blocos, verificando e fizemos o calendário e o cronograma de atividades todinho. Me fala uma coisa. Você é o presidente da ABBC. Quem que é o vice? Nosso estatuto não tem vice, não. Nem secretário, nem tesoureiro? O secretário que é o Beto, deixa o mundo girar, e o tesoureiro que é o Tuti da Les Malerda. Então, são três membros. E o Conselho Fiscal são quantos? São seis membros. Tem estatuto, tem registrado direitinho, período de eleição, dada, registro. Nós antecipamos, a outra chapa que estava, o Roberto antecipou a eleição, mas a eleição é em dois, dois anos, em maio. Esse ano, infelizmente, não apareceu outra chapa, tinha duas chapas, uma chapa, né? Aí entraria em acordo lá, não quiser pegar o pepino. Aí a nossa chapa foi reconduzida. Mas nós tomamos decisão em maio desse ano, 2018, tem a eleição, e espero que meus amigos mais jovens aí peguem o boi pelo chifre. Agora, Edmilson, eu te conheço, né? Eu sei como é que você é, sei das suas dificuldades, tanto financeiras, sei que você é um político atuante, uma pessoa íntegra, uma pessoa que tem princípios, né? É uma pessoa voltada para a coisa pública, está sempre se colocando, fazendo cobranças do que é feito com dinheiro público. Então, para mim, é uma coisa boa, né? Você me dá uma tranquilidade saber que você está envolvido com isso, até porque você sempre foi uma pessoa muito, muito, assim, correta, né? nas suas convicções. Você já bateu de frente com muita gente por causa de coisas que você... erradas no município, né? Então, quando o Nivaldo te coloca aí nessa parceria aí, né? Eu acho que para o Nivaldo, você transfere credibilidade para a prefeitura, né? Você transfere segurança para quem é conhecedor da política. E, ao mesmo tempo, eu acho que você transfere um pouco, assim, de medo, né? Porque o pessoal fala, ó, Edmilson está por perto, segura a onda aí, papai, papai e tal, que esse cara é osso de pescoço. Não, eu estou feliz, né? Porque a legislação mudou, né? Então, agora, janeiro do ano passado, a controladoria do município agora é uma ferramenta muito pesada. E o Nivaldo e o Marcos Frois estão trabalhando nesse ponto, e eu não posso reclamar em nada, não. Está dando apoio, segurando e confiando, confiando no Marcos Frois e na minha pessoa em relação ao Carnaval de Rua. E eu fico feliz. Eu vi você lá no bloco Del Rave, vi você ontem no bloco do Chora Borel, estou vendo você hoje, né? Você está aí, como dizer assim, acompanhando antes, durante, depois. Você está vivendo 24 horas por conta disso, né? Você e sua diretoria, ou você somente? É o presidente de uma entidade que, na verdade, existe porque existe o presidente. O Tuti está aí te acompanhando, para o trabalho, eu só vou lá no bloco da Lismo, vamos lá, praia. O resto eu não estou nem aí, eu sei que é o presidente. Não, não, nós dividimos. O Beto é cria do Bonfim, né? Então, quando tem atividades no Bonfim, o Beto fica representando a entidade. O Tuti também, por exemplo, lá pra Ilês Maleda, eu fico sentado. que aí o Tuti assume, eu vou, eu vou a maioria dos blocos, mas nós estamos diferenciados nesse ponto. O Tuti gosta de carnaval, eu vejo o Tuti na maioria dos blocos, né? Ele está sempre participando. E ele está ali como observador, está como folião? Não, não, não. Ele está responsável. No Lismo Aleda, e vamos a la praia, ele que é, perante a polícia militar, ele é o responsável. E a polícia militar, eu passo lá, mas eu não tenho a preocupação como nos outros blocos. Mesma coisa lá no Bonfim, o Beto também assume essa parte de coordenação da associação junto com o poder público. Você tem um parceiro da associação em cada bloco, porque o presidente da associação é um membro. O presidente do bloco é um membro da associação, né? Não, não, é isso mesmo. Eu ajudei a criação da bandaleira, fiquei muito, pérolas também participei, participei de todas elas, as grandes aí. Chakra estava aqui ainda. Mas nós fomos eleitos, eu e mais uns cinco, como membros permanentes, quer dizer, nós não precisamos estar numa direção de um bloco. Nós já somos oficiais lá até a morte, como membros efetivos da associação. Podemos votar e ser votados. Daqui a um tempo, você vai aparecer nos estandartes lá, saudade. Ah, saudade do Denis, o Edmilson. Nossa, eu estou contra isso. Sou contra mesmo. Ontem estava cheio, né, rapaz? Eu achei que era só gente morta, mas tinha gente viva também. Por exemplo, eu vi o Ginego lá, um cartaz do Ginego, junto com gente que já morreu. É lhe umas homenagens que ele faz lá na abertura do bloco. Mas eu fico bem atrás disso. Relógio girando para trás. É homenagem para defunto. Mas não, nós perdemos vários amigos. Eles merecem ser homenageados, sim. É porque deixaram filhos aí, parentes queridos, amigos queridos. Então, é bom sempre lembrar. Quem gosta muito de fazer isso é o Bandalheira, né? O Bandalheira sempre escolhe um membro ativo do bloco para homenagear. E o Bonfim vai fazer também uma homenagem a uma pessoa que já não estava entre a gente, que é o Mandela, né? Que vai ser o Ginego. O tema do Bonfim será o Mandela. E eu não sei, eu acredito que nós abrimos espaço segunda, terça e quarta para as escolas. Duas escolas à noite apresentarem a bateria lá no São Francisco. Acredito que eles vão confirmar comigo hoje ainda. Aí terá evento segunda, terça e quarta à noite das escolas de samba. Apresentando a bateria, a porta-bandeira, a rainha e apresentando lá antes do desfile das escolas. Trazer lá do Tijuco, trazer lá de cima do São Geraldo, Matosinhos, Bonfim, trazer aqui para o centro para a gente apresentar. Antes de ontem, teve o bloco Del Rey, então aquele palanque do São Francisco, ele foi utilizado. Ontem teve alguma coisa no palanque? É, não, no palanque a gente utiliza para a concentração de todos os blocos que saem dali. Porque em vez de a gente pagar um carrinho de som para ficar duas horas para depois abater. o Chora Borel saiu dali? Saiu dali, o Chora Borel saiu dali. Então ali está virando, muitos blocos vão passar a concentrar ali por causa da estrutura. Não, não, não. Os blocos, nós vamos utilizar aquela estrutura futuro e agora para eventos mesmo, tipo o Del Rey. Fica lá cinco, seis horas, outros ficam quatro. Passou um novo ponte, porque nós não temos espaço. e quem conhece ou já viu, pesquisou, Mariana, Diamantino e Ouro Preto, há 10, 15 anos atrás era o mesmo problema nosso, não tinha espaço. Aí adaptaram, mostraram que tem toda a possibilidade de segurança no patrimônio histórico do município. Aí é o local ideal. Porque prefeitura no futuro não terá condição. e eu, meu ponto de vista, que eu já falei com o prefeito antigo, atual, que quiser cortar, eu estou primeiro a estar do lado dele dando apoio. Porque aí nós teremos um ano para saber qual bloco que merece continuar. Porque se chegar em dezembro, novembro, é para pedir, contando com o auxílio financeiro da prefeitura, para a infraestrutura, eu, meu ponto de vista, infraestrutura da prefeitura é segurança, iluminação, banheiro químico, trânsito, é isso aí. Eu acho que pagar banda de música, pagar carro de som, eu acho que não é obrigação dos blocos. Como a prefeitura está segurando, nem agora não, sempre, desde o senhor Otávio que eu conheço isso, aí vai chegar no ponto que a prefeitura, o poder público não vai ter condição. Nós tivemos várias cidades aí que cortaram. E tem blocos que é muito pequeno também, às vezes não justifica essa estrutura. É, tem que... Vamos montar um bloco aqui e aí sai um dia com 62 de gato pingado, no outro dia, eu quero agora, eu quero um som. É, não, aí o estatuto dá dois anos de atividade, né? E também tem que ter um volume razoável de foliões, porque, senão, como é que fica? Infelizmente o estatuto, não, mas a prefeitura está fazendo esse trabalho agora nesse carnaval. Então, por exemplo, se é bloco até 50 foliões é tanto, até 100 é tanto, aí a última vez que vocês saíram com tanto, então a sua verba vai ser isso. A prefeitura está querendo fazer isso, mas eu acredito que o ano que vem vai ter uma empresa que vai patrocinar o carnaval. Carnaval de rua ou carnaval de... possibilidade para todo, porque ouro preto foram, ano passado, em torno de 2 milhões e 300, que uma empresa de cerveja aí, uma cervejaria patrocinou. Eu acredito que nós temos condição de conseguir no futuro bem próximo esse patrocínio. Bacana. Então, vamos passar aqui um boletim aqui do que vai rolar. Hoje é domingo, dia 28, ainda falta quase uma semana para a abertura oficial, como você disse que o Bandalheira quer a abertura oficial, mas nós já tivemos um final de semana bastante movimentado de carnaval, até o Rave já deu uma levantada aqui, falei, opa, olha o carnaval. Deu para recuperar uma semana de energia. Depois desceu o Chora Borel, que é um bloco bacana, não teve aquele movimento todo, mas é um bloco que já traz o espírito carnavalesco. E agora, segunda, quarta, quinta, sexta e sábado, até sábado, vamos pôr, nesses cinco dias úteis aqui, o que nós vamos ter ali no São Francisco? Segunda, terça e quarta, apresentação das baterias das escolas. No São Francisco? No São Francisco, à noite. A partir de que hora? Oito horas, a vinte e quatro, a doze horas noturnas, já que eu falei oito horas, são oito, de oito horas noturnas até meia-noite. Você tem a sequência das escolas que vão participar? É o mesmo do desfile. Você sabe qual que é? Eu acho que, primeiro agora é Gerasol, segunda-feira. Fale a memória. Segunda, terça, quarta. Quinta-feira tem no Alambique, é um bloco já antigo, vai utilizar o palco lá, porque nós perdemos o espaço na Presidente da Credo Neve. Sexta não tem nenhum evento lá, porque tem o bloco da Meg que desce do Bom Fim, e sábado eu vi a Bandaleira, e sábado à noite tem o Zero Hora no palco. Então, peraí, vamos fazer um diagrama aqui. Tem a publicidade, tem a propaganda, tem o cronograma do Carnaval, está no site da Prefeitura. O Carnaval está crescendo muito, São João Del Rey. A gente tem o Bandaleira como a abertura oficial do Carnaval. Então, antes do Bandaleira, essa semana antes do Bandaleira, que já é um Carnaval, é o que é isso? Se não é o... É o Pré-Carnaval. Abertura... Ah, o Carnaval, o Pré-Carnaval. Não, peraí. O Pré-Carnaval, não, o Bandaleira... Já é o Pré-Carnaval também. É Pré-Carnaval também. No Bandaleira, até sábado, é uma semana de Pré-Carnaval. Então, é o Pré do Pré. É o maternal do Carnaval? Não, não. Tem outras cidades, Rio de Janeiro, outras interior aí, que tem, tem o mesmo problema. O Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo estão fervendo de blocos. Mesmo estilo. Sexta-feira pra cá, estão em eventos um atrás do outro. Mas tem um bloco, não sei se é bola preta no Rio de Janeiro, que é oficial, o nosso aqui, oficial, tem vários anos, mais de 20 anos, que é a Bandaleira. A Bandaleira. Então, antes da Bandaleira, não é Pré-Carnaval, viu, gente? Não é oficial. É a Semana da Borbulha, que está borbulhando. Vamos dar um nome, depois nós vamos descobrir que semana que é essa, que antecede o Pré-Carnaval. É como se fosse aqui, se o João do Rei tem sexta-feira, e tem a véspera de sexta-feira, que os estudantes gostam de agitar, que é nas quintas-feiras. As quintas-feiras, os bares aqui bombam mais do que na sexta, porque muitos estudantes, na sexta-feira, vazam para as cidades deles, e aí dá uma esvaziada. Então, a quinta-feira, que é o final de semana, sexta-feira já é outra coisa. Aqui, o Bandaleira, uma semana antes, é o Pré-Carnaval, mas antes, é a turma que vai fervendo aí, né? O João, eu também vou falar, sempre estou discutindo isso, até usei, na minha defesa lá, no Conselho de Patrimônio, em relação ao Carnaval de Rua, eu usei essa lei. Tem uma lei do Estado, de 1978, eu não sei, esqueci o número dela, e um dos seus artigos lá, fala abertamente, tá, gente? nos 30 dias antes do TRIDUI, segunda, terça, domingo, segunda e terça de Carnaval, 30 dias antes, não tem decibéis de som, não tem nada, é liberado. Nós temos a legislação de 2004, se não me engano, o vereador Agnello, que regulamenta, no município, em relação aos sons. Esses carros de sonho, eu não respeito nenhum dos artigos da lei. Mas eu vou falar com o pessoal, que para cortar isso, não existe, nós estamos, o Carnaval de Rua, a Prefeitura, olhou isso, fez direitinho, seguiu a regulamentação, as normas jurídicas certinho. Nós temos a lei superior ao município, que autoriza fazer baile de Carnaval, de meia-noite a meia-noite, em qualquer lugar do município. E tem essa coisa também, isso aqui é a área residencial, isso aqui é a área comercial, e existe os largos. Os largos não são áreas residenciais, nem áreas comerciais. Os largos equivalem às praças. As praças são lugares públicos de aglomeração de pessoas que vão se socializar. Então, no interior, principalmente nas cidades históricas, nós temos essa peculiaridade dos largos. Então, Largo São Francisco, Largo do Carmo, sempre foi um espaço de aglomeração, tanto do ponto de vista religioso, como do ponto de vista profano. É onde as pessoas vão se reunir, se encontrar, e aí os bares começam a acontecer no entorno. Por quê? Porque é onde facilita a circulação das pessoas, o estacionamento, você tem uma visão mais panorâmica. Então, tem que respeitar os largos e dar para ele o conceito de praça, e a praça é do povo. Não, e deixar bem claro, que se fosse residencial, não teria restaurante nem bares também, não, tá? Verdade. Então, vocês verifiquem aí. Não teria também uma igreja, porque a igreja não tem a ver com residencial, né? A igreja é aglutinação de pessoas, é ato religioso. Não, não, eu só estou pôndo um pouquinho de lenha na fogueira, porque a orelha ficou bem quente, tá? Bem quente mesmo. Você apanha aí, né? É uma discussão. Não, faço ideia. É uma discussão radical. Eu sei que querem dormir oito horas no mínimo lá, não quero confusão, mas infelizmente é carnaval. É carnaval, é a festa do povo. Está tudo bem, o Brasil está bem, nós não estamos com crise, vamos comemorar, né? A justiça funciona que é uma beleza, a saúde funciona que é uma beleza. Vamos desistir. Vamos soltar as mágoas, pelo menos botar para fora essa tensão, que a gente também é filho de Deus, né? Se não tiver isso, vai ter o quê? É, não, e eu... Oi, gente. Aqui, esse dinheiro, se fosse aplicado um milhão na saúde... Ah, tem essa discussão também, né? Muita gente fala, pô, por que que não põe esse dinheiro? É, o carnaval... Oi, gente, são rubricas diferentes, o orçamento é para todos, para todos. Quem diz que o carnaval não é saúde? Se você tira uma pessoa da tristeza, se tira da depressão, de repente uma pessoa que pode adoecer, no carnaval ela vai também, né? Muita gente pega o carnaval para distrair, para... É, é saúde também, se for olhar do ponto de vista psicológico. E se quiserem discutir, depois do carnaval vão verificar todinho, os hotéis, os bares, restaurantes, os ambulantes. Eu, esse um milhão da prefeitura, eu te garanto, em três meses, está de volta para o município. As costureiras, os marceneiros, os músicos. As lojas que ficam vendendo fiação, cabos, refletores, baterias. Esse um milhão que a prefeitura gasta, eu estou colocando um milhão, acho que vai chegar nem novecentos, não põe de cento e cinquenta. Mas o prefeito colocou um milhão. O extra no bolso do guarda municipal. Não, não, não tem extra não. Tem, ué, ele não vai ganhar a hora extra? A hora extra, mas não bate o ponto não. O guarda municipal ganha em torno de mil, mil seiscentos, sei lá o quê. É mil quinhentos, é isso mesmo. Mil quinhentos é uma coisa, né? Aí, o quê? Se ele fizer uma hora extra, que vale a um trinta avos do salário dele. No final, ali, se ele trabalhar, quantos dias? Quinze, doze dias de carnaval? Não, são dezenove dias de festa. Então, são dezenove dias de hora extra. Então, aí já... Não, ele não pode ter hora extra também desse jeito, não. Mas também pode trocar como banco de horas, banco de... E aí, eu vou ficar do lado dos guardas, hein? Eu sou fã desses menininhos aí, porque eles seguram o sol rachando aí. E, ó, é uma atividade de periculosidade. Nada, nem nada, eles estão pondo a vista em risco aí. Não só com o trânsito, se atropelado, aquela coisa toda. Ó, pode pegar aí, tem que encarar um assalto, tem que encarar uma briga. Então, tem a coisa da periculosidade, que tem que estar incluída aí nas horas extra. E carnaval, então, nem se fala, porque os caras vão cuidar de multidões, né? A responsabilidade é muito grande você botar um menino desse aí com um cacetete, encarar uma briga aí de uma gangue no meio de uma, né, de uma multidão. Então, tem que pagar bem sim, viu, seu prefeito? Taca a hora extra nesses meninos aí. Não, não, e a periculosidade eles não têm, não. Mas tinha que ter. Não, não, é funções, depende das funções, tá? Mas aqui no carnaval eles estão fazendo uma função equiparada à PN. É, mas isso aí é o trabalho conjunto da Polícia Militar, né? A toa que chega no sexta, sábado, domingo, e quarta, terça e carnaval, aí vem o efetivo maior da região aqui pra nos ajudar. Aí que a função de bater de frente com esses delinquentes é a Polícia Militar. Agora, o pessoal fala, o ano passado não tinha, o ano passado, infelizmente, o pessoal da Guarda Municipal tava em processo de perfeiçoamento, já fazendo curso, não podia tomar essas responsabilidades. Hoje eles estão ajudando a gente importantíssimo. É, uma mão na roda. Então, gente, bom carnaval pra vocês. Edmilson, pra mim é uma satisfação sempre trazer você aqui. E eu espero poder a gente vir aqui outras vezes durante o carnaval, porque a TV Del Rey quer acompanhar, né? Nós somos de São João Del Rey, Del Rey, né? Tá aí no sangue. E tem um lance também. Sou forasteiro, tá, gente? Não tinha uma amiga que falava, você é forasteiro. Mas desde 79, desde a criação da bandaleira, eu mexendo com o carnaval. Fiquei 10 anos fora, mas vim aqui direto. Você é de Juiz de Fora, né? Não, aqui Juiz de Fora. Sou de Mãe de Espanha. Mãe de Espanha, mas você tem parentes de Juiz de Fora. Tem, tem família, a irmã tá lá, estudei lá, ela também estudou. Tem parentes aqui também? Aqui não, aqui não tem mais, não. Tem não? Então aqui você é um solitário. Em relação à família, sou solitário. Tá, joia. Então, gente, muito obrigado. Foi um prazer enorme estar aqui com o Edmilson. Bom carnaval para vocês. Tá? Estamos aí, voltamos a qualquer momento com uma edição extraordinária, como diz a Globo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.